Gente, as branquelas estão aqui na CR Modas. Ai, que da hora, gente. As branquelas. Final de ano a gente vê isso no Brasil. Eu já tinha visto elas. Em outros tempos, em outras épocas, eu já tinha visto elas. Agora elas estão aqui de novo, as branquelas. Opa! Na GR. Valtier Premium, todo mundo tirando foto, todo mundo querendo tirar foto, postar, todo mundo. Muito legal as daquelas. Efeito maravilhoso aqui da GR. Valtier Premium, primeiro andar. Todo mundo aí batendo foto com elas. Ajeita antes de mais. Olha lá, todo mundo batendo foto. Qual que é o Instagram de vocês? As branquelas brasileiras. O brasileiro também. As branquelas brasileiras. Então quem quiser contratar As branquelas brasileiras O Instagram delas tá aí Vai pro YouTube, viu? Valeu, obrigado GR Modas, tchau, tchau Valtier, prêmio, primeiro andar